Conta essa história aí, brother. O Mistério de Derin Kuiu. Vamos lá. Alexandre, o Mistério. O Mistério. Os ouvintes, e nem só os nossos não, tá? Ouvintes, em geral, eles gostam bastante desse tema. O Mistério, tá ligado? Mistério e culto. Culto. É, os dois que eles mais gostam. É o enigma, que também significa mistério. Então, todas essas coisas geram uma curiosidade bizarra. E, de qualquer forma, é óbvio que o que eu tô falando aqui é sim um mistério, não tá mentindo. Mas a arqueologia tá trabalhando, tá estudando e tem muita coisa que tá sendo respondida enquanto a gente grava. Mas o que eu quero trazer pra você aqui hoje é a história de uma cidade. Uma cidade misteriosa. Uma cidade misteriosa subterrânea. Opa! Pois é. O episódio de hoje vai ser bom. Ouvinte que tá no Spotify, da Quinta Estrelinha, vem pro YouTube que eu tô de bermuda. É, tu não vai querer perder isso aqui. E aí, gurinha? Ai, que coisa horrorosa. Vai ver o gráfico do gênero agora do YouTube assim. Masculino e feminino se encontrando. Estourou, estourou. A gente vai pegar até público de absorvente agora. Perfeito. Muito bem, Alexandre Henrique, obrigado. Mas antes de eu desenvolver melhor o tema, eu queria saber se você curte esses papos de arqueologia, curte esses papos de humanidade no passado e por que você gosta, sabe, de identificar. Eu sei identificar, porque eu acho que o ouvinte tem a mesma sensação, é aquela vontade do fantasioso, do desconhecido, principalmente quando a gente acredita muito e é ensinado muito, sei lá, que a humanidade tem X anos e aí a gente só vai descobrindo que não, é mais pra trás. É mais pra trás. E antes os caras já, sei lá, já tinham feito um estilete, os caras tinham feito outros artefatos e aí tu descobre que de repente na América Latina já tinha gente. Um computador. É, umas palavras loucas. Daí tu começa a entrar no loop de será que o senhor desenvolveu e morreu, a gente foi para outro planeta, os extraterrestres ajudaram, que são hipóteses muito menos possíveis, mas alimenta a cruzada. Eu gostei. Um pouco menos assim, né? Tá bom, não é tão possível. Os dinossauros nos ajudaram a criar essas ferramentas. Perfeito. E é só tese, né? Tá vindo forte aí. Mas eu acho que é essa curiosidade, essa lacuna que pode ser preenchida com fantasia. Perfeito, perfeito. Tu sente a mesma coisa que eu, né? Eu acho que talvez algo próximo... Sente. Tá bom. O que você me falou no juízo? A gente sente a mesma coisa que eu. Tá bom. Não, Nico, eu quero uma coisa menos séria, acho que eu tô na idade pra isso não. Mas para a tridinha de queixo. Mas falando sério, o lance é... Eu acho que a pessoa que não estuda o tema, ela quer uma grande resposta, tá ligado? E aí quando você estuda bastante história, arqueologia e tudo mais, você sabe que não vai ter uma grande resposta. Pô, tu não acha possível ter uma grande resposta pra isso? Pra quê? Eu não sei mais o que a gente tá falando. Eu não sei também. Eu acho que... Eu acho que... De origem, né? De... Origem da humanidade. É, tu não acha que... Sempre vão... Joga, joga, joga. Vão haver dúvidas sempre. Tira do peito, tira do peito. Sempre vão haver dúvidas, mas é uma coisa mais binária. Começou de um jeito, né? Não é uma perspectiva. Não, a parada começou de um jeito. A gente não tá descobrindo, a gente não sabe exatamente. Talvez nunca saiba. Mas começou de um jeito. Não foi... Ah, pode ter começado de... X, X, X... E por um momento pode, porque são só hipóteses. Mas existe essa resposta, entendeu? Cara, a frase eu acho confusa que você já disse. Mas eu entendi. Você tá falando que... O ouvinte entendeu, né? Obrigado, ouvinte. Você tá falando que, tipo assim, a humanidade começou de um jeito. Teve um interruptor. É uma pergunta que existe uma resposta objetiva. Então, eu acho que esse ponto é até interessante você trazer, porque a gente, quando fala de hominídeos, seres humanos, homo sapiens sapiens, esse bicho que fala, esse bicho que ouve, a gente tem essa ideia de que, pois, existiu um hominídeo, ele foi, sei lá, homo erectus, e depois de muito tempo homo erectus lá nas savanas, ele se tornou um homo sapiens, igual o Digimon, tocou aquela musiquinha Brave Heart, música linda, de evolução do Digimon, que começa com um band na guitarra, e evoluiu. Evoluiu! Do nada e acabou. Não é, infelizmente. Você tem uma área cinza muito, muito longa, de milhares e milhares de anos, onde os seres humanos, e dependendo dos cientistas que analisarem, vão julgar um fóssil como homo erectus ainda, ou não, a partir daqui já é o homo sapiens, aí outro. Não, não é. Porque esse fóssil, essa proeminência nesse osso aqui, significa, tá ligado? Existe um debate da área cinza muito grande, porque a natureza, ela não é objetiva e clara como o ser humano pensa. Ela tem uma outra escala, sabe? Que é objetiva também. Só que pra nós, que a gente tá num nível muito mais simples... A gente tem que evoluir. Pra entender isso, porque existem muitas variáveis, acho que é isso que tu tá falando. Muita área cinza entre o que éramos antes de sermos seres humanos e o que nós nos tornamos, a partir de que dia, tá ligado? Não teve um dia, esse é o meu ponto. Não teve uma virada, não teve uma ponte que foi cruzada. Foi uma longa caminhada de milhares de anos, que de fato saiu de uma espécie pra outra espécie. Mas é que, e essa área cinza aqui no meio do caminho, tá ligado? Ela também faz parte do processo. E eu acho que a gente tem uma confusão muito grande de achar que... Porque o que acontece? A forma de você encontrar padrões e de enxergar a lógica na natureza, é muitas vezes uma armadilha. É uma ferramenta evolutiva, tá? Você olhar um arbusto se mexendo, evolutivamente falando, e você fala... Opa, se pá, tem um predador ali, vou embora, tá ligado? Ou tu ouve, tu vê um correndo assim no chão, tu fala... Opa, acho que é um esquilinho pra um jantar. E aí tu presume, tu vai lá e encontra. Isso é uma ferramenta evolutiva. Mas quando a gente fala de ciência, de realidade, de estudar a natureza enquanto ela é, a gente tem que levar em consideração que a gente tem essas armadilhas. Sim. Entendeu? E eu acho que como a pessoa não está familiarizada, não estuda, a parada ela não leva em consideração essas armadilhas. E muitas vezes ela pensa... Visões enviesadas. Sim, mas enviesadas não ideológicos. Não, por isso é... Enviesado... Porque vocês são humanos. Porque vocês são humanos. Isso. Eu acho que esse ponto é importante, por quê? Porque quando a gente conta sobre a história do mistério de Derinkuiu, por exemplo, que a gente vai contar aqui hoje, as pessoas já pensam, opa, então foram os ETs, tá ligado? A conclusão muito distante do bagulho, assim. Meu ponto é... Vamos ver, vamos ver que eu não conviei a história ainda. Vamos ver quão distante é. Então pode ser, tem ainda. Pô, não é uma hipótese? É uma hipótese. Sem fundamento nenhum. Sem fundamento nenhum. Mas é uma hipótese. Muito bem. Alexandrinho, o que acontece? Derinkuiu é, na verdade, uma cidade subterrânea. Que fica na Capadócia. Capadócia. E quando eu falo uma cidade subterrânea, não é meio mó dizer, não, tá? É real. O King Kong veio de lá, de uma cidade subterrânea, né? Não, o King Kong? Godzilla versus King Kong. Ah, eu não assisti. O Doc. O Doc. Veio... Esse comentáriozinho leve. Aquele do comentário. Veio... Eles vieram do miolo da Terra. Do centro da Terra. Ah, sim. Mas aqui, nesse caso, foi a natureza que criou, não é? Sim. A princípio, sim. Aqui não. Aqui foi ser humano. Ah, o ser humano criou uma cidade subterrânea cidade. Quão fundo era? Vamos começar com algumas informações. Primeira informação, onde era que tu tá falando? Turquia. Ah, Turquia faz tudo, né? Turquia pica. Turquia sempre entrega. Muito foda. Muito foda. É... Ah, Turquia entregando tudo de novo. Entregando horrores. É, mas a Turquia, ela é meio que muito próxima do berço da humanidade. Do berço da civilização, na verdade. O berço da humanidade é no centro da África, ali, mais pra África Central Zona. Mas a civilização... Os primeiros registros que nós temos de civilização ficam no Oriente Médio e tal, sabe? Então, à direita da África. E a Turquia fica em cima do Oriente Médio, mais ou menos assim. É foda explicar mapa em áudio, né? Mas a gente tem o mar Mediterrâneo, na Europa e África, sabe, né? Uhum. Você sabe mesmo? Eu acho que sim. É o marzinho que tá embaixo do Portugal. Sim, sim, tá lá pra baixo. Em cima do Marrocos. Não tem uma aguinha? Tem. Então, ali é o mar Mediterrâneo. Tô, tô, tô. O final do Marrocos Mediterrâneo à direita, você tem acima a Turquia. À direita da Grécia. Grécia, você pegou. Itália... Itália é a botinha. Do lado da botinha, você tem a Grécia. Tá bom. E à direita da Grécia é a Turquia. Tá lá, pra lá. Pra lá. Perto da Itália. Não. Mas é pra lá. O pra lá tá bom certo. Mais perto da Itália do que Vila Madalena. Sim. Tá bom. Então, é perto. Fala. Ai, Alexandre. Bem, de qualquer forma, eu tô falando de 85 metros de profundidade. Cara, não, não, não. É muito grande. Não, não, não. 85 metros, cara. 85 metros. De profundidade. Caralho. Tá bom? Parece a tua mãe. Cala a boca, cara. Ai, cara. Por que que tu falou isso? Ai, que vida puta. Cara, existe a chance real do minha mãe assistir isso, cara. De vez em quando ela dá uma escaneada das coisas que eu faço. Ai. Por que que você fez isso, cara? Filha da puta. Ai. Como é que eu falo da cidade mesmo? É, Derinco Yu. É, derinco Yu. Me ajuda, cara, por favor. Cara, não falta muito pra fazer 40 anos. O que? Leu pra fazer 40 anos. Não falta muito. É papo reto. Papo reto. Ai, mas enfim. A questão é. Não se sabe quando que ela foi construída bonitinha mesmo com as coisas. Mas, assim, tem algumas hipóteses. Por isso que é um mistério. Quem realmente construiu Derinco Yu, não sabemos. Assim, bateu o martelo. Mas nós temos várias hipóteses, enfim. Bem mais plausíveis do que ETs, né? Do que você falou. É, o que acontece? É possível que ela tenha sido construída na época do Império Bizantino. Onde, lá onde, na Turquia. No Império Bizantino. Porque foram encontradas... Que época é o Império Bizantino? Século... Na verdade, o primeiro milênio. Eu acho que é melhor colocar assim. A gente tem ali o primeiro milênio. A mudança pro segundo milênio. Ano 1000, 1100. Tá. Mas, tudo muito subjetivo ainda. Tá. Século VII, século VIII. Nessa área. Bem, de alguma forma, alguns especialistas sugerem, entretanto... Essa é a estimativa mais recente. Século VII, VIII, IX, X. E até o Império Itita. Cerca de quatro mil anos atrás. Cara, como não tem mais gente louca com essa história? Como é que eu fiquei sabendo disso agora? É. É tipo o Gobekli Tepe. Que também é muito... É que Gobekli Tepe, a gente tem menos informações. Menos registros. Porque o Derinkuyu tem capela lá dentro. Igrejinha, pô. Tá ligado? Foi encontrado. E aí a questão é... Tá bom. Temos igrejinhas. Mas essa igrejinha, ela não parece ser de quatro mil anos atrás. Mas se pá, essa parede é. Entendeu? A treta que existe... É um patrimônio histórico. Não, é um patrimônio histórico. Não, a cidade era um patrimônio histórico quando era subterrânea. Daí pode construir igreja, mas não destrói como tá. Ah, é. Pode crer. Não, porque ela se tornou um patrimônio mundial da Unesco em 85. Derinkuyu. Então, cara, a história é muito boa. Deixa eu continuar. Alexandre Henrique, nós temos onze andares em Derinkuyu. Onze andares. Um, dois, três, 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 três. É muito grande. Mais de seiscentas entradas pra Derinkuyu. Espalhadas. Tu pode ir pro Derinkuyu pela rua Harmonia. Depois tu desce ali pela Fradi Coutinho. Tu tem várias entradas pra Derinkuyu. É uma cidade subterrânea e abrigou, possivelmente, porque ela tem capacidade pra isso, mais de vinte mil pessoas. Cara, tá errado isso aí. Não se sabe se abrigou mais de vinte mil pessoas. Mas como é a capacidade ela ter? Tudo embaixo da terra. Tudo embaixo da terra. Subterrânea é o conceito, né? É verdade. Cara, isso é muito impressionante. Sim. Outra, tem mais informações bem interessantes. Uma delas é que muitos animais eram criados lá. Muitos animais. Numa cidade subterrânea. E normalmente ficavam nos andares mais acima. Que cheirão horrível. Então, né, cara? Eles tinham uma preocupação muito grande com o ar. Eles tinham muita trada de ar. Isso é... Uma das teorias, certamente, foi que era pra ser abrigado essas... Bem impossível. Essas... Guerras. Eu não ia falar guerras. Eu ia falar grandes desastres naturais que acontecem de muitos e muitos anos. É, quatro mil anos atrás, assim, quando você olha pra história geológica... Nada. A terra é pouquíssima. Pro ser humano é relevante. Quatro mil anos é bastante coisa. Então, eu acho que nesse intervalo é muito mais possível que... Foi pra guerra, de repente. Invasões e tudo mais. Cara, mas foi oitenta e cinco metros de profundidade. Que você até falou que foi a profundidade da minha mãe, né? Uhum. Caraca. É muito impressionante. Eles... Bom, acho que tu vai chegar lá. É que eu tô curioso. Eu tô percebendo. Eu tô bom prestar atenção nesse episódio real. Ah, já faz um tempo, hein? Que tu não faz isso. Bem, Alexandre, aqui nós temos várias lendas, né? E aí falava, assim, algumas falam... Anões gigantes construíram... Mas é bem... Não, não, não. Anões gigantes são pessoas. Anões, vírgula... Ah, tá. Gigantes... Anões gigantes são pessoas. Anões gigantes, né, cara? Entendi. Anões gigantes são pessoas. Perfeito. Anões gigantes são pessoas. São anões ou gigantes. É, tipo, várias lendas mitológicas da construção de Delinco Yu, entendeu? Mas, como você comentou, é bem impossível que tinha sido... Que foi construída com o intuito de ser um abrigo para os habitantes, para ataques e invasões inimigas. Bem, Alexandre, a Delinco Yu, ela tem 18 níveis de túneis, 11 andares equivalentes a hoje, mas não é divididinho, sabe? Então, são 18 níveis de túneis, sabe? Eu fico pensando na quão louca é a arquitetura para o lance de oxigênio. Como isso, cara? Quer saber como é que é tão louco? Imagem na tela! Temos várias imagens, Alexandre Níquel. Ah! Adorei. Parece meio caverna onde o Batman construiria as coisas, né? Olha que maior zona. Que lugar legal, cara. Dá para ir lá? Dá por 17 reais. Baratinho. Pô... Olha essa imagem aqui que tem muitos andares. Coisa de maluco, cara. Não está fazendo sentido para mim isso existir. Eu não sei se eu estou subestimando muito o ser humano, eu acho que provavelmente é isso. Ó, tem visita aos... Isso é um costume normal, né? Da galera achar que antigamente o pessoal era muito burro, né? Incapaz de fazer um negócio de 17 andares subterrâneos. Sim. Pô, acho que a gente está vendo que eles eram. É, cara, o que acontece, né? A civilização oriental, ela é o... E a africana mais ainda, é o berço da civilização, o berço da humanidade. Então, tipo, eles têm mais tempo aí de game, né? Então, é óbvio que em algum momento vai ter alguém muito inteligente que vai ter uma ideia. Pô, vamos cavar, fazer uma parada. E aí foi abrindo um puxadinho, tá ligado? E aí esses puxadinhos foram... Porque para analisar, né, cara? Você tem campos abertos e inimigos invadem. E aí você levanta um muro e o muro vai crescendo. E você fala, pô, em vez de levantar o muro, o chão também é um muro, ao contrário. E aí você cava, em vez de levantar o muro. É, eu ganho que eu falaria na reunião. Em vez de você construir o muro, você constrói o espaço para ter a vida. Mas é muito impressionante. Uma parada arquitetônica muito impressionante. Imagina o trabalho escravo dessa porra, né? Sim. Cidades subterrâneas não são tão raridades na região, tá? Existem outras cidades subterrâneas. Nenhuma tão grande quanto a Delincuiu. É importante deixar isso claro. Mas nós temos uma média de 200 pequenas cidades subterrâneas na região. Então era meio que um... Tá ligado? Uma parada, assim. Nós estamos falando de corredores e salões que se espalham por centenas de quilômetros. Centenas. Eu não tô acreditando. Vai longe. O negócio vai muito longe. É absurdo, é absurdo. 20 mil pessoas, né, cara? Tá, mas você não me explicou. Como é que a pessoa respirava lá? Não, o bagulho era feito... Ele era baseado em duas coisas. Tinha dois negócios que eram muito... Enfim, aparentemente preocupações muito grandes pra quem morava lá. Primeiro, água. E segundo, o ar. Respirar. O esquema de respirar foi feito, planejado de uma maneira que circulava muito o ar lá dentro. Sabe? Uma outra coisa é que existia um poço de 55 metros que era dali que eles... Tipo assim, aparentemente, eles só construíam cidades subterrâneas onde tinha poço. Tipo assim, não tem poço aqui não, então não tem como ter uma cidade aqui. E aí encontraram esse poço gigante e esse poço deu condições pra construir uma cidade subterrânea. E crescendo... É, não sei se em volta, né? Porque às vezes eles compensam com um esquema aí de levar água de outro jeito. Mas o poço era fundamental e o ar eram duas preocupações muito grandes. Vitamina D precisava também, né? Ah, é! Os andares mais acima tinham... Entrava sol e tal, assim, mas os mais pra fundo não. Mas os mais fundos, eles normalmente não eram muito circulados por pessoas, né? Era mais depósito, enfim, até tinha algumas coisas, mas mais embaixo é pior. Que lugar legal, cara! Sim, é realmente muito bonito, né? Em geral, assim, mas eu quero saber, Niki, se você... Tô com um projetinho aí que é morar na cidade subterrânea. Eu adoraria, porque as tartarugas vieram de lá, né? As tartarugas ninja também é o mesmo princípio, né? Não, não, o esgoto é... É uma cidade subterrânea, cara. Não! Não, não acho. Cidade é cidade. Tem pessoas... Tem muita gente que mora em esgoto, cara. É, tem, mas não chega a ser uma cidade. Em muitas cidades, assim, em muitas grandes cidades, existem pequenas cidades subterrâneas. Ah, sim, sim, isso é verdade. Principalmente na gringa, que é gigante, né? Sempre tem uma coisa da Vice que vai mostrar a galera que mora lá. Os moradores do subterrâneo de Nova York. É, pode crer. Bem, você moraria? Você acharia que se rolar o projetinho... Eu era... Pô, você tem a maior cara de que alguém da Vila Madalena faz uma startup, hein? Então. Não parece? Eu acho muito legal o conceito de tu ter uma... Uma tiny house e subterrâneamente ter uma casa gigante embaixo, assim. Acho muito bonito. Tipo o Barril do Chaves, que dizem que era só a entrada. Falam isso. Que o Barril do Chaves é a entrada e embaixo era... Tem várias artes que retratam isso. Quem sabe? Seria a Chaves da capa doce, brincadeira. Bem... Eu acho... Eu acho legal. Deve ser... Quão caro será que é construir uma... É quase um bunker, né? É, meio bunker. É, eu acho que... É que eu não sei o que classifica um bunker se teria que ter uma parada de segurança. Sim, é. Faz sentido, faz sentido. Bem, deve ser caro, com certeza. Mas eu acho que é muito mais um desafio de engenharia, de arquitetura do que caro, tá ligado? Porque, cara, e se cai a parede de boa, tá ligado? Cai o teto. Tá ligado o que eu quero dizer? E falo que não vai ter janela, né? É, então. Você pode até correr atrás de fazer umas compensações, mas não é uma janela. Certamente, né? Tem esse lance muito... Deve ser um lance que deve ter... Principalmente nos Estados Unidos, né? Que tem muito... Tu pode locar muito bunker. Tu pode, enfim, fazer esses planos de ter o fim do mundo e tal. Deve ter umas tecnologias que emulam a janela, não só o sol, mas o... Isso, bem observado. Aqueles moleques que estão no TikTok, no YouTube, fazendo casa. Geralmente, os moleques do... Os moleques asiáticos, que com um pedaço de pau constroem uma casa, já viu? Já, pra cá. É meio isso daí, de repente, né? Descendente da capa dócea, a gente não sabe. Mas é maneiro, né? Só que dizem que é tudo mentira, né? Aqueles caras que... Constroem uns troços fodas. Mas taquara fazendo... É, constroem um negócio irado. Umas piscinas, foda. Com um graveto. E aí, esse graveto... Como assim, mentira? Dizem que, tipo, na verdade... Tem vários cortes, né? O argumento deles é... Eu sozinho construí isso aqui com esse pedaço de pau. Né? Fui pegando a lama com a mão de um riozinho que tem próximo. Os vistos bem... É bem legal de assistir, vamos ser sinceros. Sim, são. Mas dizem que é muita mentira. Filma o cara fazendo isso, depois vem dez pessoas com paz, com coisa e vão fazendo, entendeu? Mas não sei. De repente, não. De repente, os moleques são fodas mesmo. Bem, Alexandre Níquel... É... Mas quando tu vê essa galera fazendo isso, tu acredita mais que a humanidade fez esse outro lance, né? Fez essa cidade subterrânea. Eu vou ser bem sincero contigo, cara. Eu acho que... O Neil deGrasse Tyson, que fala muito sobre isso, né? Sobre como que essas civilizações antigas são subestimadas muito mais por não serem da Europa do que por serem antigas, tá ligado? Tipo assim... Será? É, por exemplo, por que que os egípcios não poderiam ter construído as pirâmides? Por que que só é teixe? Mas a maioria da galera nem associa Egito à África, cara. Não, beleza. Mas é, entendeu? Tipo, o que eu quero dizer é, tipo assim... O pessoal é burro pra ser preconceituoso também. Não, eu acho que é... Pelo contrário, eu acho que o pessoal é preconceituoso e burro e tá mais perto disso. O que eu acho é o seguinte, que subestima-se aquele povo... Não, cara, é porque o conceito de darwinismo social que a gente sempre fala aqui no podcast é um conceito que existiu por muito tempo, cara. E as pessoas... E até hoje, na real, é possível que você encontre alguém que defende... Não, pô, mas africanos são inferiores. Real, assim. Pessoas mais velhas, né? Infelizmente. Felizmente, né? É, talvez... Mais velho vai morrer mais cedo. É, talvez felizmente, pensando bem. O que eu quero dizer é, tipo assim... O, o, o... Ah, como é que eu posso falar? Você ter um... Um ET levando uma tecnologia pra um africano, tá ligado o que eu quero dizer? Às vezes é mais plausível pra essas pessoas do que um africano ter uma puta ideia. E... Como o Neil deGrasse Tyson falou, tipo, mano, só aceita que eles foram mais inteligentes. Eles só foram inteligentes, tá ligado? Só se organizaram melhor. Só exploraram mão de obra mais ainda, às vezes. Então, tipo, o que eu quero dizer é, tipo assim, cara, é... Às vezes é... Por exemplo, cara, a gente tá falando de Turquia. A gente tá falando de algo não eurocêntrico. Falando de Ásia. E aí tem essa perspectiva. Por que que os povos antigos europeus também não podem ter sido visitados e fundamentados, tá ligado? É muito curioso que é sempre um povo considerado não evoluído. Pelo menos não do mesmo grau do europeu, tá ligado? Eu não sei. Eu acho que tu receber ajuda do extraterrestre não te torna menos evoluído. Torna. O discurso te torna. O discurso dos egípcios foram ajudados por ETs? Mas... Pô... Mas... Não, cara. Esse discurso anula os egípcios tiveram uma puta ideia pra fazer uma pirâmide. Eu entendo a tua linha de raciocínio, mas... Acho que fazer uma collab com o ZT não te torna... Não, não torna. Não anula... Não, não anula. O que eu tô falando é que a justificativa pra pirâmide não ser os egípcios eram pica, entendeu o que eu quero dizer? E na verdade os ET que são pica é... É uma justificativa muito... Eu acho que aí... Eurocêntrica. Não sei se eu concordo, porque eu acho que a galera nem relaciona a Egito com a África. Mas não necessariamente, Nick. Essas justificativas precisam estar na primeira camada de consciência nossa, cara. Elas podem estar muito mais profundamente na nossa cabeça e justificando comportamentos e preconceitos. Tu não acha? Não. Pra esse caso específico, né? Beleza, Alexandre e Nico. Egito agora só pensa... Pirâmide é... Tá bom. Tá bom, Nico. Muito bem observado. Sempre, né? Acrescentando. Vou falar com você aqui agora. Quando um guia turístico... Ele explica essa história direitinho dentro. É uma parada bem interessante. que em 1963 a cidade foi descoberta. Ou redescoberta, na verdade, né? O que aconteceu foi que um morador notou que as galinhas estavam desaparecendo. Tá ligado? Enquanto ele reformava a casa. E aí ele começou a ver... A galinha entrava numa fenda que tinha ali perto da casa dele. E aí ela nunca mais voltava. E ele... Tá bom, que lugar é esse aqui? E aí descobriu uma cidade... Mais 100 quilômetros de distância. 85 metros de profundidade. É isso aí que aconteceu. E, novamente, né, cara? Ele descobriu essa passagem escura. E aí começaram as escavações. E as escavações foram abrindo essas salas e tudo mais. E aí mais de 600 entradas. Cara, o que eu... Muito bizarro. Acho louco desse tipo de coisa. É... Como... O que aconteceu pra isso ser esquecido, né? Como assim? Como a galera esqueceu? Tem algumas hipóteses aqui que eu vou falar durante o episódio. Mas nada batido martelo, tá? Importante disso, claro. Muitas moradias foram encontradas lá. As casinhas. Realmente, alguns lugares eram as casinhas. Muitos espaços de armazenagem de alimentos. Estábulos. As cavalinhas lá dentro. Escolas. Capelas. E vinícolas. Uma vinícola? Os caras tinham classe, filho. E eles eram o pica. A civilização inteira vivia lá debaixo da terra em segurança. Com muito mais segurança do que quem estava acima, né? Vitamina D lá embaixo. Mas com mais segurança. O cara deprimido demais, assim. Por que que tá todo mundo triste? Não sei. Pode crer. Bem, a cidade, obviamente, pra quem não é claustrofóbico, se tornou uma atração turística. E como eu comentei, em 85 ela foi patrimônio mundial da Unesco. E tu falou 17? 17 calor pra visitar lá? É, tem uma... Isso tá fazendo a conversão. Eu fiz uma conversãozinha aqui só pra visualizar. Mas daqui a pouco eu chego na parte dos valores que é mais interessante. De qualquer forma, o ponto é que não se sabe quando que construiu, mas tem um relato num historiador grego chamado Xenofonte, de Atenas, que parece que ele falou dela. Que ele faz um relato que tem pessoas que relacionam. Opa, ele tá falando de Derinkuyu. Não se sabe. Mas o relato é de 370 antes de Cristo. Então, aí, pelo menos, 2.400 anos atrás, quase. Ao contrário das cavernas ao longo, as pessoas preferiam... Porque o que acontece? Esse grande poço deixava a pedra mais molinha. E aí falam que, opa, lugar perfeito pra fazer isso. Que a pedra não era tão durona quanto a pedra mais seca que ficava mais em outras regiões. Sabe? Então o pessoal falou, opa, esse lugar aqui é muito bom pra cavar. Uma picareta, enxada e tudo mais. Imagina o truco. É. Então, né? Parece tanto trabalho que é mais fácil acreditar numa minhoca gigante ou num extraterrestre, né? Papo reto. E quem defende essa hipótese, só pra trazer algum nome, é o professor Andréa de Diordi. Que ele fala, tipo assim, não, esse poço gigantão deixou a pedra mais mole. Vagabundo, pô, o poço me traz água, deixa a pedra mais maleável. Vamos construir aqui. E foi fazendo. Delincuiu. Bem, o que que acontece? É possível, e alguns especialistas defendem aí, sim, vou falar por que que nasceu e tudo mais. Que tenha sido os hititas que começaram a cavar, porque eles começaram a ser atacados pelo povo frígio. Em 1200 antes de Cristo. Mas a maioria da cidade provavelmente foram os próprios frígios que descobriram. Os hititas que estavam, filha da puta, tudo aqui dentro. E eles curtiram a base. Você tinha base quando era criança? Bases? É, tipo um, tipo uma, é porque, o que acontece? Eu não tinha uma árvore no meu quintal pra ter uma casa na árvore. Só um pouquinho. Vai um pouquinho pra trás. Quando ele se aproximar do microfone, tu sobe uma música triste, tá? Tá, Emerson? Vai. Vamos. Eu pensei que era uma coisa de fora. Não, não, vai, vai. Eu não tinha uma árvore no meu quintal. Vai se pausar da base, vai se pausar da base. Não. Pra ter uma casa na árvore, tá bom? A vida não era fácil no interior do Rio de Janeiro. Brincadeira. O meu ponto é, tipo assim, mas eu tinha um lugar lá na minha pequena vila. Tipo isso mesmo. Pior que é, meio que uma vila do Chaves que eu cresci. Lá no Morro da Cruz, lá no Rio. Em Angra dos Reis. Que tinha um vão atrás da casa de um vizinho que ia muito raramente. E aí esse vão era meio que um delincuiu pra mim, assim. Que eu era com muito barro. E aí esse vão na minha base, pô. E aí tu te escondia lá? Eu me escondia lá. Jogava joguinho com os amigos. Lincava lá. É, não. E era muito foda que tinha um... Como é que eu posso dizer? Um metro de um buraco bem profundo. De uns três metros. E você tinha que pular. E aí deixava mais uma proteção natural contra invasores. Tá ligado? Eu adorava. Você tinha esses lugares que você isolava? Porque assim, como... Bem coisa de criança mesmo, né? Existia uma casa abandonada de, sei lá, mil e nada. Porque toda a cidade, sei lá, todo lugar que eu morava. Isso aonde? Onde você morava? No Instituto Rio Grande do Arroz. Eu adoro quando você fala isso. Procurei aí. Irga. Não, a gente vai jogar na tela. O casarão do Irga. É esse casarão aí. Isso aqui? Isso. Pô, mas pra criança aqui é muito foda. É esse aqui, né? É. Aí eu subia isso aí. Por trás tinha uns tijolos. Tinha que escalar. Enfim, tu... Aqui assim? É. Maneiro pra caralho. Eu tentei... Enfim. Era um lugar... E do lado tinha um galpãozinho também. Onde tinha uns aniversários. Não tinha um estraficante? Não, né? Não, cara. Era tipo um condomínio fechado do governo. Não se estuda arroz. Não tinha gente pra ter tráfico. Pode crer. É. E aí pro lado tinha o rio que dividia a cidade e umas taquareiras, umas coisas. Então eu ia lá às vezes. É completamente vazio, né? Perfeito. Esse era o meu fortezinho, assim. Ah, então quando você queria dar uma sumida... Às vezes eu ia pra lá, assim. Pode crer. Mas era um lugar muito estranho. Porque tinha, sei lá, um... Não tinha só isso, sei lá. Provavelmente o cara tinha um chafariz antigamente. Então tinha uma piscina que eu achava que era uma piscina antiga, vazia, destruída. Então tinha umas coisinhas desse problema, esse fazendeiro que era dono de tudo em 1900 e nada. Praticamente. E aí era esse lugar, assim, que eu... É bom demais. Esses esconderijos do nada, né? Não se não tava fugindo de nada, né? Mas ter um lugar seguro, assim, sempre fazia muito bem. E esse é o conceito de casa na árvore, né? Pra muita criança, né? É. Eu nunca tive casa na árvore. Também não. É uma coisa de gringo também, não acho? E de boy, e de boy também. Gringo boy. Porque tem que ter uma árvore que dê pra ter uma casa, tem que ter alguém pra construir. Mas eu acho que não é um bagulho... Não é um lance caro, velho. Não. Eu acho que é só uma cultura que não... Mas, tipo, dá pra gente pegar uns pedaços de madeira de uma construção, pegar e levar e tentar construir uma casa na árvore, né? Não sei se é tão simples assim, não. Não, não aquela foda de filme gringo. Mas uma... Uma sala? É, um, sei lá, um dois por dois ali. Não, não. Eu acho que é... Não sei o quão confiável é também. É, não tem isso ainda, né? Matar as crianças, pô. Não, não. Acho que é coisa de maluco. Bem, atualmente, Alexandre Nico, se você, seu ouvinte, ele quiser visitar Delincuyu, fica à vontade, ouvinte. Tem muito ouvinte do mundo todo, né? Você sabe? E tem muita gente de regiões que pode ser Turquia, próximo. E de repente pode pilhar, de visitar. Vai ser legal se a gente conseguir incentivar alguém aí nesse lugar. Pô, se você for, manda a foto pra gente, manda e-mail, comentário, enfim, alguma coisa assim. E o que acontece? Hoje em dia são 60 liras turcas pra você ir, que é tipo 3 dólares e pouco. E convertendo pro Brasil, pro real, é 17 reais. E as pessoas comentam que é muito angustiante, é muito estreito, é muito escuro, claustrofóbico. Eu não acho que eu seja... Eu não me considero claustrofóbico, mas eu me considero um pezinho, tá ligado? Dá um ziquezira, dá uma ziquezira. Tipo, altura. Eu não tenho medo de altura, mas quando eu dou aquela olhada pra baixo, dá um negocinho. Enquanto tu vai no lugar que tem um parapeito muito baixo. Muito baixo, é. Aqui na agência tem ali em cima um parapeito. E é gigante, é altão. É altaço. Caralho, ali é coisa de maluco. Aqui eu tenho um lugar, meu esconderijo também na agência. Eu subo às vezes de escada ali pela escada lateral que não pode, abro e vou lá pra trás e também às vezes eu fico sentado ali, pegando sol, aqui no prédio. É daquele lugar que a gente comeu uma vez um sushi lá, que eu comi pra caralho? Eu não sei, é proibido aqui. Sim, mas... É o SUS, dá pra ver, né? O proibido que tá no vídeo vê que eu sou um fora da lei. Perfeito, né? É um monstro. Bem, visitava a casa caindo, ele é foda. Bem, de qualquer forma, fica o convite pros ouvintes aí que quiserem conhecer, nem Cuiu. Eu acho que o Nick vai corroborar comigo, se nós, vai concordar, se nós pudéssemos visitar agora a gente iria. A gente pilha muito nesse tema, acho que a gente ia gostar pra caramba. E pra gente caminhar já pro final do episódio, novamente, o sistema de ventilação e o poço era surpreendente, assim. Tinha uma noção de que era o problema de morar no subsolo. Surpreendente do... Muito desenvolvido. Ah. Obviamente que não vai ser igual, tá? Na superfície. Mas era muito bem feito e era possível viver, sim, lá. Que legal, cara. Não, é... Cara, é muito bizarro. Existem outras, tá? Não é a única cidade subterrânea. Existem outras. Mais de 200, como eu falei. Mas desse tamanho, é a única. É... Mas se... Será que, será que... Eu acho isso muito surpreendente. Eu acho isso mágico, assim. Tenho vontade de visitar. Uhum. E acho estranho não ter descoberto isso antes. Em 2014 foi descoberta a mais recente das cidades subterrâneas. É uma cidade encontrada em Nevsehir, também lá na Turquia. Mas... E aí? Mas aí, como estão pesquisando ainda, tem gente que defende que vai ser maior do que Dream Kuiu quando terminar de pesquisar. Mas tá só papinho. Então, se quiser pesquisar, Nevsehir. É bem curioso. De qualquer forma, fica aí pro ouvinte pra visitar. E, principalmente, alguém levar a gente lá, pô. Por favor. Porra, leva aí, gente. Leva a gente lá. Chama a gente. Cheio de amor pra dar. Ou pelo menos se inscreve no canal, sininho, deixa o comentário. Já tá bom, né? É, já. Se não quer gastar dinheiro, se é esse tipo de pessoa que você é, beleza, né? Tudo certo. Ai, meu Deus do céu. Então é isso, Alexandre Henrique. Essa é a história do Mistério de Dream Kuiu. Tchau, tchau. Beijo.